Ô, amor, me veio aqui na cabeça agora do nada, amor. Imagina se tu pudesse ir pra uma ilha deserta, com tudo assim, tudo que tu quisesse, comida à vontade, churrasco à vontade, tudo à vontade. Agora tu só poderia levar três pessoas pra passar um mês lá, amor. Um mês, amor, é que tu levaria um mês. Amor, eu iria levar a professora Sibeli, professora Sibeli, que é que tem, Juliana Bondi e Tigresa, professora Tigresa. As três é professora, amor. As três são professora. Eu tenho que aproveitar, amor, desse momento pra estudar, pra capacitar minha mente pra ser uma pessoa melhor. Nathanael. Me bateu um orgulho tão grande, Nathanael. Eu nunca pensei que tu era um homem tão dedicado assim aos estudos, amor. E minha família pensa que eu não gosto de estudar, né? Exatamente. E falam tanto de tu, Nathanael. Falam tanto... Ai, que ele não é estudioso, que ele não vai crescer na vida. O relabucho Nathanael. Agora eu fiquei orgulhosa de você. Tu deveria falar isso pra eles, amor. Tô muito orgulhosa. Parabéns. Vou falar, vou falar.